Olá, meu nome é Luciano Oliveira, sou advogado brasileiro e hoje falaremos sobre esse assunto. As flutuações cambiais afetam minha transferência de dinheiro do exterior para o Brasil? A resposta é, provavelmente sim. Sempre que você enviar o dinheiro, existirá uma diferença no câmbio no momento do envio para o momento quando a moeda de fato chega ao Brasil. Porém, para pequenos envios, principalmente quando enviados por plataformas como a Wise, a MoneyGram e a Western Union, essas empresas costumam dar o benefício para os seus clientes de travar o câmbio naquele momento em que é enviado o dinheiro. Isso possibilita para a pessoa que está enviando o dinheiro saber exatamente quantos reais chegarão no Brasil. Porém, envios de valores maiores, tipicamente por meio de banco, ou seja, valores que excedem os 10 mil dólares, normalmente serão enviados em sua moeda original, ou seja, se o envio está sendo feito dos Estados Unidos, a moeda sairá do banco em dólares e não em reais. E esses dólares serão trocados apenas no momento da troca da moeda, quando o dinheiro chegar até as mãos do Banco Brasileiro. Digamos que leve dois dias para a moeda chegar até o Banco Brasileiro. Nesses dois dias, pode haver uma flutuação de taxa de câmbio que irá afetar o tanto de reais que serão liberados no Brasil. Por isso, sim, existe a possibilidade de que uma flutuação na taxa de câmbio acabe afetando a sua transferência e levando ao recebedor do dinheiro receber um valor diferente daquele que você pretendeu enviar. Aí está a importância de haver um acordo com esse recebedor, principalmente quando o envio tiver sido feito por bancos, do que fazer no caso de diferença para mais ou para menos. Por exemplo, no caso de compras de imóvel, é muito possível que o recebedor possa estornar um envio excedente ou, caso haja falta de reais, que o comprador faça um envio adicional para suprir o que faltou de moeda. Esperamos que essas informações tenham sido úteis e, caso você tenha interesse sobre o tema, assista os nossos outros vídeos. Tchau, tchau.